Piauí TV, segunda edição. Oferecimento Hospital de Olhos Bucá. Oito especialistas cuidando melhor dos seus olhos. 19 de outubro, dia do Piauí e de São Pedro de Alcântara, padroeiro de Floriano. A cidade amaneceu em orações na despedida do festejo ao santo. Passeio ciclístico reforça a importância da vacinação contra fólio. Casarão Museu em Floriano guarda traços da história do Piauí e veja também Serra da Capivara, a importância da arqueologia encontrada em nosso estado para a história da humanidade. No Piauí TV deste sábado de feriado, recomeça agora. Olá, boa noite. Além do Piauí, hoje é dia de São Pedro de Alcântara, padroeiro de Floriano. E a cidade amaneceu em orações. Os devotos de São Pedro de Alcântara compareceram até o nosso estado. E assim a gente termina o Piauí TV de hoje. Obrigada pela companhia. Uma boa noite e um ótimo final de semana para vocês. Piauí TV, segunda edição. Oferecimento Hospital de Olhos Bucá. Oito especialistas cuidando melhor dos seus olhos. Os cientistas alertam. Precisamos de medidas urgentes para combater as mudanças do clima. Todo mundo concorda, mas nem todo mundo faz a sua parte. Então caminhe mais, pedale mais. É assim que se faz o amanhã. Quem concorda, faz. Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer Bom sucesso Oferecimento Sadia Você tá grávida, Nana? Tem que ir Tchau Tchau